Fala aí galera, aqui quem fala o Voz de Trazendo pra vocês mais um vídeo de Battletech. Galera, o primeiro vídeo ficou colossalmente gigante, então eu resolvi quebrar ele em 3 partes pra vocês poderem acompanhar melhor, sem ter que ver aquele número gigante aí logo de cara. E, em compensação, como eu sei que é uma continuação, não é um negócio que tá bem delimitado, bem separado episódio por episódio, eu vou tá soltando os 3 vídeos hoje, certo? Então, segue mais um vídeo e mais da tarde vai rolar o terceiro. Temos alguns veículos. Beleza, seguinte. Agora acho que é turno de combate de novo, hein? Beleza, eu tenho visão dali? Tenho. Vamos tentar dar uns tiros ali com o grandão. Engraçado, né? Ele tem um braço e tem um canhão no outro. Bem da hora. Vamos lá, então. Ele tem, deixa eu ver, que armadura na frente. Na verdade, tá bem danificada a armadura já. Tá bem, bem fraca, 22 de 90. E, fora isso, né? A vida dele é 3, então ele, sinceramente, não é o bicho mais forte do mundo. Vamos não gastar bala? Que tal? Tem 13 balas naquele negócio. Esse aqui tem um monte, né? Esse aí até pode ir, mas... Realmente não precisa de muita coisa pra destruir um veículozinho. Nunca teve uma chance. Tá vendo, pessoal? Esse aqui é o radar. O radar está detectando alguns inimigos. Fez muita coisa, né? Deve ficar um pouco armadura, sim. Ele não fez tanta coisa. Vamos lá, deixa eu ver. Pegar o meu, que ele é sniposo. Vamos ver se eu consigo destruir na snipada. Beleza. Punição e tal. Vai gastar. Não vai gerar tanto calor assim, não. Todas as armas cometidas. Olha, rapaz. Tirou lá atrás. Achei que tinha acertado o inimigo, mas não. Só errou feio mesmo. União de inimigo destruída. Cuidado de inimigo destruída. Boa. Agora vem mais um veiculoso. Você tem o meu peito? É a perna e o braço que está mais zoado. O peito e a cabeça. O peito mais ou menos. A cabeça mais ou menos também. Estou ouvindo. Ok. Vamos para lá. E ela tem que maneirar um pouco aí no uso de armas, porque ela gera muito calor, cara. Muito calor. Então, é o seguinte. Fire. E sim, então, está dizendo que não tem visão, rapaz. Estou gostando disso aqui, não. Como assim? Ah, eu acho que ela está indo pelo radar, né? Entendi. Bom, está dizendo que acerta, então acerta. Quem sou eu para dizer que não? É isso. 25, 25. E bater ali no bicho? 15. Ah, em teoria bate. Vamos pegar mais um, vai. Só para ter certeza. Diga. Pronto. Dois que pegasse ali na frente, já era. Provavelmente, se ele pegasse em duas áreas diferentes, tipo no canhão e outro na frente, não destruísse nenhum dos dois. Então, o veículo ali não fez nada. O assistente vai na frente. . . . . . . . Oh, não. . Oh, não. Estamos muito tarde. Não, espera aí. Ele acabou de ver um Battle Mech de Spinoza passar em um beco cheio de civis. Acho que matou todo mundo. Caramba. Os Lealistas caíram no Distrito Mercado e eles estão se defendendo ali. O que sobrou da Guarda Real está fazendo o melhor possível. Mas tem algo de estranho com os Mechs deles. O que é esse som? Oh, meu Deus! Alexander! Alexander! Deve ter bombardeado alguma coisa assim, sei lá. Beleza, a gente vai ter que dar essa voltinha, infelizmente. Affirmativo. Ela está bem longe, né? Vamos ver se eu consigo passar um turno. É o fim, Kameia. Sua ascendência, o legado de Arano, tudo. Vitória, o que você fez? Você sabe, Kameia, por anos eu te amei como uma irmã. Mas aí o meu pai me ajudou a ver isso. Sua complacência da sua família. Isso é uma palavra certa? Sei lá. Em inglês a gente sabe, né? Em português a gente tem que procurar no Distrito Mercado. Essa palavra existe? O que foi feito para o nosso Reach? É tipo o reino, talvez? Reach é o nome que eles dão para o governo deles, sei lá. Nossa nação está se apagando como uma estrela morrente. Mais ou menos isso, né? Palavras lindas. E a causa Casarano é culpada. Meu pai ofereceu o caminho para a glória. Eu lutaria ao seu lado sobre sua bandeira com orgulho. Serveria como sua forte mão direita. Foi como uma faca no meu coração quando você recusou ele. Droga, Vitória. Eu te ensinei melhor que isso. Você me ensinou mentiras, Kameia. Pelo amor que eu já tive por você, eu vou te dar uma chance de se render. E eu até posso poupar o véiote aí e ser o guerreiro do mech, se você desistir agora. Eu não quero te ferir, mas você não pode reinar. Eu vou te ver enforcada por isso, Vitória. Você e seu pai, me ouviu? Vocês são traidores do Reach. E eu vou lutar contra vocês aí até o final. Você realmente é uma tola. Eu vou te poupar. Apesar de você mesmo. Você mesmo. É, eu acho que é isso. Mas... Você custou vidas da sua escolta real. Ok? Vou botando a culpa nela. Ela está muito, muito atrás. Apesar que ela tem arma para todos os alcances, ela consegue fazer alguma coisa. Mas... É meio ruim isso aí mesmo. É meio ruim isso aí mesmo. É meio ruim isso aí mesmo. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Como eu estou meio frágil, né? Não vamos chegar perto. Vamos... Vamos se esconder um pouco lá. Vamos se esconder um pouco lá. Beleza. Vamos lidar com isso aí. Tem um pequenino. Tem esse cara aqui. Tem M laser, M laser. Tem 3 lasers nesse aqui. Esse aqui tem o quê? Tem mísseis e um M laser. Olha, ele é pequeninho, mas não é fraco não, viu? Vamos atirar com tudo aqui nele. Sim, sim. Vamos combinar a batalha. Minha turno! Minha turno! Vocês não conseguem. Eu acho que não consegui. Não consegui uma arma. Mas o inimigo é a sua força. Não consegui uma arma. Eu acho que é um missil. Que bonita! Estrutura exposta! Hum Sério que Acho que pegou um missilzinho ali que quebrou O restinho de armadura que ele tinha Tum Centurion tá ali, o centurion tá muito Zueiro, viu, ele tá tomando bastante Dano, não tô gostando disso E agora chega eu E o que que eu faço? Eu Tentar atirar ali no cara que tá exposto, né Por que não? Eu consigo dar um tirinho da hora? Consigo, tem uns aqui que não vou atirar muito bem Mas tudo bem, faz parte Enfim Enfim Beleza Enfim Enfim Então agora ele tá mais frágil Dano crítico Transmissão tá chegando Atenção cidadãs de Coromadir 6 Tá, ele tá falando aí que tomou controle da colisão Tá, ele tá falando aí que tomou controle da colisão Tá, ele tá falando aí que tomou controle da colisão Nas casas até que tudo seja resolvido Tá, aqui tô bem Aterrazão, razoavelmente, né Feito aqui, ele não tem muita vida Ok, bom Fogo no cara E você vai ter minha própria Você não vai ter medo Resiste E você vai Então, agora ele vai perder um turno Beleza Ele levantou, rapaz Ele era família Atenção! 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 Todas as armas prontas para atirar. Esse aqui infelizmente tem alcance extremo, então não tá muito bom. Mas vai também. Isso, ele perdeu estabilidade, tomou dano e tudo mais. Tá mal, viu? Já esteve melhor. Ele está querendo fugir também. Nossa, ele fugiu mesmo. Fugiu com tudo. Seguinte. Eu posso atirar aqui? Tem chances bem baixas, mas ele... Se pega ali no peito um, ele já era. Eu vou fazer. Caramba, viu? Tá, meu turno de novo. E vamos lá, então, uma Steaf. Posição da hora ali. Vamos copiar isso. Ainda tá no mato, né? Então tem defesa, tem cover. Vamos dar uns tiros nesse pequenininho aqui que tá na frente. Aqui vamos. Pronto. Ah, que desculpa. Turno no inimigo. Você acabou de fazer um perigo. Beleza. Como o cara tá muito longe, e o meu mech tá mais longo alcance? Então, vamos lá. Tô com um pouco de calor, mas tudo bem. Deixa eu ver. Tá tudo aqui. Se eu atirar com tudo, o meu calor não vai explodir nem nada. Então tá ótimo. Tá, destruiu os dois braços dele, né? Tá, destruiu os dois braços dele, né? Arrancou ali, mas... O peito, que é o importante, né? Pra destruir ele, ainda tá ali. Então a gente vai tentar chegar aqui um pouco mais perto. Apesar que ela tem um alcance médio, né? Ela tem uma arma de muito longo alcance. Vamos não chegar tão perto? Ela tá meio exposta. Tudo bem. Mas vamos lá. O que o inimigo tem? Quase nada. O que a gente tem? A gente vai enxergar pra cacete se gastar tudo. Então vamos maneirar aí no calor. Eu acho que dá. Pum! Alexander Madeira. A batalha acabou já, Kamiya. O Lord Madeira já venceu. É hora de fugir e escapar dessa loucura. E viver para restaurar a colisão um dia. Vocês estão certos. Bom, a gente vai... Ficar de luto depois. Nós dois. Por enquanto a gente precisa se mover. Então a gente tem que encontrar ele lá do outro lado. Beleza. Você vai chegar naquele navio, Alexander. Eu quero dizer. Eu não vou perder você e meu trono no mesmo dia. Tá, Alexander. Vai pra aquela nave. Beleza. Destruir os veículos espinosas. Zero de dois. E todos os amigáveis precisam sobreviver. Ok. Ah, hum. Quatro, três, dois, um. O que é esse quatro, três, dois, um? Dá uma boa dúvida, viu? Você tem a minha atenção. Ah, acho que é a velocidade, né? Primeiro eu escolhi... Ah, iniciativa. O cara tem quatro, então eu escolhi um cara que tem quatro. Depois tem dois, que tem três. Aí eu posso escolher três. Se eu tiver um cara muito lento, ele é obrigado a ser o último andar. Interessante. Então, fica por aí. Comandando aí, porque tem veículo, tá vendo? Já tem inimigo aí na área. No caso, eu não posso atacar ninguém. Então, se eu não me engano, Brace, multi-target, sensor lock. Vai revelar ele. E vai remover um pouco da evasão do bicho. Eu tenho um sensor lock. Beleza. Colocamos aqui o sensor do bicho. E tá chegando o carinha. Vou pegar o meu que tem mais... Um alcance mais longo. Eu acho que eu consigo dar um tirão nele. Aqui, ó. Daqui. Tem visão. E todas as armas. Se eu atirar com tudo, eu vou sobreaquecer. Se eu não atirar com tudo, eu ainda vou até perder um pouco de calor. Então, cara, 80%. Vamos confiar nessas duas. Vou perder bastante calor. Vamos confiar, vai. Vamos confiar, vai. Boa. União de inimigo destruída. Lasers parece que esquentam mais, né? As armas de bala, eu acho que esquentam um pouco menos. Sim, eu ouço. O que é isso? O que é isso? Bom, você pode soltar uns mísseis ali, o que é bem legal. Aqui na frente. E vamos preparar. E vamos preparar. É porque você tem mais armadura, né? Se for para levar a tira, é bom que leve você. Então, aqui. Só esse que consegue atirar. Então, vai perder um pouco de calor. Tudo bem. Olha que da hora! Mas, infelizmente, não foi o suficiente para destruir ele. Corra, Striker! Ele é mais lentinho, ó. Está vendo? Que da hora! Beleza! Então, sou obrigado a mandar um mastiff na frente. Mastiff! Ai, ai! Como é que está o Tirovski? 85 e 80. Então, vamos tirar só com eles. Tirar um pouco do calor. Diga-me adeus. O canhão é um zão bonito, hein? 60 de dano no canhão. Você é brilho. Eu te daria muito. Galera, o jogo vai ficar um pouco meio longo. Lembra até um pouco o X-Con nesse sentido, porque parar no meio seria um pouco broxante, talvez. Vamos lá, então. Blackjack. Tem algum inimigo aí, porque eu estou em turno de combate. Então, vamos andando. Meu turno. Você tem minha atenção. Confirma. Você tem minha atenção. Veja isso. Veja isso. Leia de somente e claro. Estou em cima. Ele revelou os bichinhos. Estou em cima. Estou em cima. É sua última chance, prima. Não me faça ordenar a sua morte. Faça o que você quiser, traidora. Você é muito teimosa. Capitão Raust, destrua-os. Mastiff, minha prima, todo mundo. Não deixe ninguém vivo. Como você comanda, minha senhora. Estou em cima. Por que o capitão? Ele é tipo um boss? É um bosta. Vamos lá. Não pode atirar, não? Aparentemente, não. Então, dá um brace aí mesmo. Está de guarda. Está entreencheirada. Então, ela não vai cair. Aquele é uma jaca, que nem os inimigos as vezes caíam. Está atirando no Mastiff ali atrás. Mas a armadura ainda está segurando. ... ... ... ... Beleza. Vou pegar o meu bichinho aqui. E... deixa eu ver Eu posso dar uns tiros... é, eu não posso dar tiro No bicho daqui, ó, vamos tentar daqui de cima Até tem aquelas light laser Light laser, cara É light mesmo? Deixa eu ver Médium laser, médium laser E duas metralhadoras Muita armadura Mas é bem frágil quando a gente perfura a armadura E esse cara tem que armas? Médium laser Míssel e não sei o que Olha, talvez seja mais negócio Destruir esses negócios logo, viu? Tem as duas aí que alcançam Tá, quanto? 25 e 25 A armadura dele é 90, não vai perfurar Gostaria de tentar destruir de uma vez só Então acho que tem que chegar mais perto Vamos dar um tiro no cara e ver no que vai dar Errou! Linda Esse é o sniper Tá, também não foi muito forte Mas tem que tomar cuidado Aqueles lasers ali, eles doem um pouco Certo, mastifo Você consegue atirar daqui? Deixa eu ver uma coisa Você tá No mato, não tá não? Tá, trecheirado e tal Vamos lá então ver Ele pode trocar Vamos tentar trocar fogo lá 90% Aparentemente ele errou um tiro E só pegou os mísseis 90% Cara, como assim? Mas já tá entrecheirado Então tá bom Deixa eles ali Estou perdendo a armadura É, mas segura aí as pontas Hum Será que não tem cover, né? Onde eu tô querendo ir E eu posso tirar com tudo nele Essa é a vantagem Então, só vai All weapons committed Danificou bastante a armadura dele, beleza My turn Vou pegar você aqui também Vou descer o cacete Tô nem aí Eu vou fazer isso acontecer Minha turn Eu tenho minha atenção Atenção. Essa é uma coisa. Estou em cima. Como é que você está aqui? Continua entrecheirada, né? Então, descansa aí. Descansa aí. Target destruído. Sim, estrutura foi danificada, né? Porque sobreaqueceu. Acontece. E... Vou ter que chegar perto, né? Vou ter que sair da cover. Descansa. Por causa da minha linha. Inscreva-se no target. Tudo bem. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Seguem atrás de mim. Location... O que a gente vai fazer? Será que vai ter que defender ou será que entrou o turno aliado? Eu não vou esquecer o que você fez para mim hoje. Eu vou fazer isso. Eu estou no movimento. Eu quero que vocês derrubem aquela nave e destruam todos no caminho. Ok, Void. Eu te treinei para isso. Vamos lutar lado a lado, vigiando as costas uns dos outros. E, sobretudo, nós vamos manter a Lei de Arano segura. Perigo. Os motores estão sobreaquecendo. Hmm, problema com Blackjack, Void. Que pena. Isso parece que está acontecendo com muitos guardas reais ultimamente. Olha, sabotagem. Você conseguiu sabotar a gente. E agora você está... Cantando vantagem. Você não tem honra. Fala boa que seu velho, meu pai é um grande homem. Seu pai é um covarde. E você também. Void, quero que você egete agora. Agora aperta o botão. Você não serve para ninguém em um mech completamente quebrado. E eu não vou deixar você morrer hoje. Egete agora. É uma ordem. É isso aí. Agora venha para mim, Vitória. Seu professor está esperando. Mostra o que você aprendeu. Missão bem-sucedida. Eu acho que o mestre vai ficar para trás para morrer, hein? Ou será que ele vai ser capturado e a gente tem que soltar depois? E aí 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 Tchau!